Olá, você que trabalha em operadoras de celulares e quer atender melhor o seu cliente aí, segue nossa solução, antena modem 3G, 4G, 5G ou uns 10G aí se quiserem, ela permite aí o seu cliente final ter acesso à internet com o modem que você vendeu para ele, ou forneceu para o seu cliente aí né, esse aqui tá com a bandeira da Claro, esse que é a bandeira da Vivo, mas todos eles são desbloqueados e não operam em qualquer operadora, e aí você conecta o modem internamente na antena né, como eu vou poder explicar aqui ó, feito isso daí, você fixa na parede onde tem um sinal bom de celular né, da sua rede de celular, e com isso aí você consegue espetar aqui no seu computador e ter acesso à internet com a velocidade contratada aí da sua operadora, é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, não temos parceria com nenhuma operadora no início ainda, mas estamos para fechar alguns contratos aí, é isso aí ó, base de alumínio, aços em cada fogo e produto feito para durar o tempo ó, ficar na chuva mesmo, tomar banho aí, é isso aí ó, somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, atendemos todas as tecnologias com o nosso produto aqui, somos uma empresa com mais de oito anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, vai com cabo de três metros né, aí você instala seu rapidamente, leva a antena para o local onde tem sinal e conecta ela no seu laptop ou roteador e prover sinal de internet aí, produto nacional hein, muito obrigado aí ó, não esquece de escrever nosso canal, deixar seus comentários, um abraço e até a próxima aí E 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 aí O que é isso?